Música Ministra da Educação rejeita a declarificação com o valor médio do exame nacional. Resultado do exame nacional, o estudante no professor Balon desconfia o moço irregularidade, o finalista Barak Maclapaça e o exame refere, mas que retam valor dia que o exame primeiro no segundo período. Relaciona o assunto, a equipazemente tenta confirmar o Ministro da Educação, onde clarifica o valor médio do exame nacional aprovado no exame nacional, mas o governante receita a declarificação, razão o coordenador do gabinete do currículo do Ministério da Educação ralou na explicação antes do problema. O que me refere? Eu sei que estudante Barak, mas se questiona também o valor de 34, 33, 35, como é que se passa? Eu sei, o coordenador do gabinete do currículo, há uma clarificação, há uma continuidade explicação, mas o coordenador do gabinete do currículo. O valor médio do exame nacional, mas menos se ira uma questão que estudante será bem leu. Há um aviso, há uma explicação, e eu sei que o coordenador do gabinete do currículo, não é que é uma explicação, então mantém a explicação do mesmo o coordenador do gabinete do currículo. Ministra, mas o estudante será bem leu, por exemplo, se 34, o governo vai ler o valor médio, não é, Ministra? Eu sei, o coordenador do gabinete do currículo, e também o exame nacional, eu sei, o coordenador do gabinete do currículo. Então, resolve o que ela passa no uso do ministro, se ela resolve o problema do que? Eu sei, o coordenador do gabinete do currículo, do ministro de Educação, e o coordenador do gabinete do currículo. E a quinta foi em Lalaesne, finalista, professor no encarregado de educação, o CIEBC Farol, o ministro de Atohalo, a clarificação, também o estudante, atos ida, tolnulo, resimito, nebela passa, maioria, o valor, tolnulo, resimtolo, tolnulo, resimhat, no tolnulo, resimlima. Doir dados estudante, e o território timor-leste, nebela aprovado, e o exame nacional, hamuto, grijo, limanulo, resimrua liu, não resimrua, mac reprovado. Gasparinha de Souza, Rafael dos Reis, Xiemen.